Pelotão chegou Após meses da data da compra dessa Specialized Epic Pro Carbon Eu resolvi finalmente fazer alguma manutenção na bicicleta para andar Mesmo sabendo que ela é um tamanho maior do que eu usaria Eu queria muito deixar a bicicleta em ordem Freio, lubrificação, cabos, fita de guidão E a grande expectativa era andar com a bicicleta numa situação real E não simplesmente ficar pendurada na parede como decoração Eu fiz isso O principal objetivo era deixar a bicicleta praticamente original da forma como eu comprei A única componente que não é original da época é a roda traseira Mas veio dessa forma Eu queria colocar uma fita de guidão bacana Porque eu acho que muda completamente É um dos upgrades mais baratos que você pode fazer É a fita de guidão Então eu coloquei essa fita de guidão amarela que eu tinha aqui no meu estoquezinho Que combina com o grafismo dela Aí a minha coleção de tampinhas que eu tenho E para minha sorte Aqui é uma tampinha da Conago muito bacana Tem várias tampinhas legais Isso é uma das sacolinhas Tem algumas outras Daí para minha sorte A fita é da Fizik Mas eu achei essa tampinha amarela da Specialized Então como vocês podem ver O escrito da bike é amarelo Daí um toque de mágica Apareceu a fita do outro lado Eu particularmente achei que ficou bem bacana Combina com o Epic Pro Specialized Daí eu fiquei indeciso entre aquele suporte mais vintage E esse da Specialized de carbono Como a ideia era fazer uma bike Não 100% vintage Mas uma bike antiga Que você possa andar no pelotão e etc Eu optei por colocar o da Specialized Eu vou colocar no link Tanto a fita de guidão Como um produto que eu usei Para tentar polir o alumínio Mas não ficou bom Então quem tiver alguma opinião De como tirar essa corrosão do alumínio Principalmente do pé de vela O pé de vela é um biopace 170mm Coroa 5242 Bike 56 E é isso Vamos para o pelotão Uau Sensação incrível Incrível Não tenho o que falar Muito bacana Muito bacana Bikezinha É um canhão 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 Obrigado.